Oi minhas amigas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal Filadélfia Doce Salgado Eu estou aqui numa festa junina e vou filmar pra vocês aqui no shopping Se inscreva no canal Olha meus amigos o que tem nessa festa junina maravilhosa, cuscuz, viu? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal